Música Lá na minha terrinha, Glanuba Tem dois barminhos de terra que eu te tiro sustento Pra tirar a raça um rote O galo, o vinho, o jumento, não tem currado nem boiada Pois muita gente ignora, se eu botar baixo o vinho O rabo fica de fora Música Tem uma festa em dezembro que o povo chama Natal Bá, 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 bá Tem moça no pé da serra que me chama de gostoso Mas não quer nada, porque soma tudo tem rosto Valeu, Zé da Norte, valeu, Natal Dependeram Deus Obrigado pela presença